Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou tirar alguma dúvida das inscritas, né, que me perguntaram. Maria, eu posso colocar minha orquídea pra dentro de casa quando os botões estão abrindo, tá? Daí eu vou falar pra vocês, assim, o que acontece comigo, né? Porque, assim, ó, se quando a orquídea, ela começa a formar o botãozinho assim, ó, e vocês deixam... A partir do momento que ela abriu, assim, ó, igual a minha, já abriu dois, tá vendo? Só que, assim, ó, aqui embaixo ela tem a outra pontinha da haste ali que vai desenvolver mais um botão, já tá começando. Então, assim, quando ela tá nesse ponto, assim, ó, abriu o botão, eu recomendo vocês colocar pra dentro de casa. Porque o que acontece? Aqui dentro tem um melzinho que é tipo açúcar, que dá nas orquídeas, tá? Quando ela, quando o botão abre, e isso forma formiga, chama inseto, né? Então, o inseto, ele posa na flor quando ela abre e deixa manchas, marcas, né? Então, a floração dura bem menos. Quando você coloca pra dentro de casa, tá? Que ela tem uma proteção maior, né, uma estabilidade maior, não pega tanto vento, né? Não tem contato com inseto nenhum, ela dura de três a quatro meses a floração. Então, assim, você vai ter sempre a sua orquídea florida por mais tempo, né? Se você deixa na rua, ela vai durar em torno de um mês e meio, dois meses só. Por quê? Porque quando começa, os insetos, né, senta na flor, o que que acontece? Ela vai ficando bem feia, ó, esse branco que ela tem aqui, ó, ela não fica assim, tá? Ela fica toda feinha, toda pintadinha. Então, vocês têm que colocar pra dentro de casa, pra que a floração dure mais, né? Não importa se a orquídea de vocês tá na varanda. Ah, porque teve uma inscrita do canal que falou, Maria, a minha fica embaixo de uma árvore, só que ela tá num vazinho. Embaixo da árvore, gente, ela tem a proteção da árvore, só que o que que acontece? Mesmo assim, ela vai pegar o sereno da noite, ela vai pegar, né, ter contato direto com insetos e tudo. Então, assim, não adianta vocês deixar lá, porque a floração dura menos. A folha dela, assim, quando ela fica na rua, né, e tudo, se ela pega um pouco de sol, porque teve uma inscrita que falou, Maria, eu posso cultivar a minha falenópolis pegando sol da manhã? O sol da manhã, eu recomendo vocês dar até umas oito e meia, nove horas no máximo, tá? Depois disso aí, tanto no inverno como no verão, a temperatura de manhã, quando o sol sai, é mais quente. Então, pode prejudicar e dar uma queimada na folha, tá? Então, eu não recomendo vocês deixar no sol, né? Ah, tá dentro de casa, vocês vão tirar e vão botar no sol. Não, coloque próximo à janela, onde ela pega essa claridade, e que ela pega um solzinho da manhã. Ela vai ficar super bem, vai desenvolver super bem. O erro da falenópolis em cultivo, tá? Quando vocês cultivam errado, é o seguinte, né? No outro vídeo eu falei pra vocês que quando a gente cultivava uma orquídea, que a gente cultivava ela no substrato certo, no substrato que não entra em decomposição, o desenvolvimento das raízes dela é bem melhor, né? Tanto na qualidade, como na coloração, tudo, tá, gente? A partir do momento que você cultiva na pedra brita, tá? É um substrato limpo, frio, né? Que mantém a umidade na parte de baixo, as orquídeas gostam. Tanto as oncídios, as catileia, as falenópolis, as orquídeas, elas gostam, tá? Uma escrita perguntou, Maria, a falenópolis tem risoma? Gente, ela tem risoma, tá? Quando você compra uma falenópolis, tá? Ó, essa parte aqui, ó, é o risominha dela, tá vendo ali, ó? Esse risominha aqui serve pra quê? Pra as raízes bifucar pra fora, tá? Cada folhinha que vai saindo, o risominha vai ficando maiorzinho. Vocês tão vendo, ó, começa, ó, sai sempre uma folhinha, né? Vai sempre tendo a continuidade. Então, assim, ó, quanto maior for o risominha, há a possibilidade de sair mais folha e mais raiz, tá? Só que o que que acontece? O cuidado que vocês têm que ter com esse risoma é o seguinte. Vocês não podem enterrar esse risoma. Tipo, ah, pegar a pedra e botar em cima dele e tapar ele, tá? Não, ele tem que ficar exposto. Por quê? Porque vocês têm que ficar sempre de olho nas orquídeas de vocês pra não ter problema no risoma. Às vezes, você coloca muito substrato, enterra muito risoma, aí dá um fungos e você não percebe, tá? Então, assim, você pode cultivar qualquer orquídea na pedra brita. Você só não pode enterrar o bulbo. A falenópolis, ela tem risoma, né? O risominha dela, ela não tem caule. Então, assim, toda orquídea que não tem burbos, né? A vanda também tem risoma, né? Ela vai saindo as folhas igual a falenópolis. Então, as raízes vão saindo entre as folhas ali, né? Eu até tenho uma vanda plantada na pedra brita, que depois eu vou mostrar pra vocês o resultado dela. Ela tá plantada no vaso de barro. Então, assim, ó, gente, floresceu, abriu a floração, põe pra dentro, tá? Não deixe, tá, ó. Essa daqui, a haste dela saiu, ó, reta pra claridade. Tá vendo aqui a continuação dela? Se eu quisesse com todo o cuidado do mundo, eu não vou arriscar, gente. Porque, assim, ó, com todo o cuidado do mundo que eu fosse fazer esse movimento aqui, as chances de quebrar aqui no pé é muito grande, tá? Então, assim, eu recomendo, até uma escrita esses dias me mandou uma mensagem, mandou uma foto, eu disse, é melhor você deixar ela crescer naturalmente, no sentido dela. Por quê? Porque ela já acostumou a crescer assim. Quando ela cresce pra cima, tá? Aí vocês têm... Eu tô só esperando uma orquídea que eu tenho ali, que ela tá crescendo, o tutor. Pra mim, ela tá crescendo a haste floral, pra me mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra botar o tutor. Mas ela tá saindo a haste já pra cima, tá? Ela tá envergando só um pouquinho. Então, assim, quando a haste sai pra cima, é mais fácil, né, de você colocar o tutor. Mas quando ela tá assim, ó, não faça isso, não mexa, porque quando você enverga muito pra cá, pra botar ela em pé, ela quebra bem no pezinho. E se ela se quebrar, ela vai demorar um monte pra colocar o tutor. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Bote dentro de casa, cuide com amor e carinho. Não é porque tá dentro de casa que vocês não vão molhar, vão continuar molhando, tá? Hidrate bem elas, ó. Que coisa mais linda essa falenópolis. E que ela vai ficar bem, tá? Hidrate ela com a babosa. Eu fiz um vídeo que eu mostrei que eu hidratei ela com a babosa. Né? Eu adubo uma vez na semana, às vezes a cada 15 dias, quando o tempo não é muito corrido. Mas é porque ela tá bem. Se uma orquídea de vocês tiver debilitada, aí vocês têm que molhar e adubar ela mais vezes, tá? A babosa, ela hidrata muito, né? Eu sempre recomendo e deixa as orquídeas muito lindas. A folha fica muito brilhante quando você passa a babosa. E fora que daí o amargorzinho ali que tem na babosa não faz os insetos sentar na folha, nem nada a folha fica limpinha, ó. Tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.